Quem passa pela avenida Senador Galote, no Mar Grosso, em Laguna, nem imagina que essa vitrine, que chama atenção pelo cuidado e organização, é de um brechó. Dona Ivani veio morar em Laguna há menos de um mês. Como gosta de economizar, é cliente fiel desses locais. E assim que descobriu que esse estava montado em Laguna, já foi às compras. Eu gosto, fiz bastante amizade com as meninas, cada dia é um grupo, então eu venho todos os dias, faço amizade com todas elas, e um dia tem alguma coisa, outro dia não tem, mas sempre não sai de mão vazia, viu? É difícil. Já gastou bastante? Já. O brechó, que é uma ação das voluntárias do Grupo Vida e Arte, tem como uma das principais finalidades ajudar o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos. Um grupo de senhoras, né, que tem trabalhado em prol do hospital e de outras entidades também, que é a creche da irmã Maria e a casa renascer de novo do José Nazareno. Recursos arrecadados com as vendas serão destinados a comprar equipamentos para a ala da psiquiatria. Essa já é uma prática do grupo, transformar o dinheiro em materiais para as instituições que são ajudadas. Do início a gente combinou que a gente não doaria em espécie, que doaríamos o que o hospital está precisando, né, em aparelhagens, material didático para professora de artes, né, porque a gente acha que não tem maneira de não ser aproveitado naquilo que designamos, né. Quando elas começaram em 2008, a arrecadação ainda era pequena, mas o que vem chamando a atenção das voluntárias é que a cada ano, além do aumento na arrecadação, é cada vez maior a quantidade de peças doadas pelas pessoas. E é incrível como a cada ano mais doações e mais doações, logicamente, mais arrecadação. Isso nos deixa muito contente. O brechó funciona todos os anos, nos meses de abril a julho. E além dele, para esse ano, as voluntárias realizarão dois jantares. O grupo conta com 20 mulheres, que a cada dia se revezam, para dar o melhor delas em prol do hospital e das pessoas que mais precisam. É até difícil dizer, a gente tem que sentir, né. Como eu estava dizendo, o ser voluntário é fácil, ser voluntário, né. Basta a gente ter vontade, né, e também ter disponibilidade do tempo, para ajudar o outro. Então, isso é uma satisfação muito grande para todas nós.